Pessoal, vocês viram que a Lege suspendeu o leilão de privatização da CEDAI. Foram 34 votos contra 22, sob a liderança de André Siciliano. Pois bem, agora eu ouvi uma notícia no jornal. Esse governador Cláudio Castro, que é aliado ao Bolsonaro, pelo jeito se acha um ditador. Diz que vai manter o leilão de privatização da CEDAI para amanhã. Quem ele pensa que é, pessoal? Foi aprovado na Lege. Olha, Cláudio Castro, isso aí, você vai acabar sofrendo impeachment. Porque o nome disso é crime de responsabilidade. Você vai acabar saindo pelo impeachment. Eu acho que é importante, pessoal, todo mundo entrar na justiça, continuar a mobilização. A gente tem que enfrentar esse governador. A gente sabe o que é que significa a privatização da água, pessoal. A água é um bem essencial. Todo mundo precisa dela. E o que, na verdade, eles querem é colocar um monopólio privado no lugar. As pessoas vão ficar reféns. Eles vão cobrar o que querem. Vão cortar a água na hora que querem. É isso que aconteceu no Rio de Janeiro, depois da privatização da Light. Conversa com um trabalhador que mora numa favela. Que ele vai falar do assalto à mão armada, que é a cobrança de energia elétrica. Então vamos em frente, derrubar esse ato autoritário desse governador. Vamos continuar a luta e vamos impedir a privatização da CEDAI. Vamos lá.